O Vale Agrícola desta semana vai estar em Ametista do Sul, que tem igreja com parede cravejada em pedras preciosas, restaurante e piscina dentro de uma mina. Em uma das experiências, é possível até fazer uma detonação. Municípios do Rio Grande do Sul decretam situação de emergência pela estiagem. Safra da melancia é uma das afetadas. Fica uma grande, duas no pé e o resto fica pequeno. Tem a produção de cachaça comum e envelhecida, que é fonte de renda no campo. E vamos trazer um bolo de tangerina simples e delicioso.